Olá, em 2014, quase 60 milhões de pessoas foram obrigados a deixar suas casas, suas cidades e até seus países. São chamados deslocados ou desplaçados, como é o nome em espanhol mais comumente utilizado. São pessoas que fogem de guerras, de perseguição política, religiosa e até perseguição de questão de gênero. Para tratar sobre essa triste realidade, hoje com a gente, o representante do Alto Comissariado das Nações Unidas no Brasil, Andrés Ramirez. Bem-vindo ao programa Cidadania. Muito obrigado. Como é que as Nações Unidas, o Alto Comissariado, analisa essa realidade? 60 milhões é quase uma vez e meia a população da Argentina, ou se a gente for colocar em realidade brasileira, é como se seis cidades de São Paulo, de repente, fossem obrigadas a procurar outro lugar para morar. É, a verdade é que para nós, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, é uma situação muito preocupante. É um número maior que já tivemos desde a Segunda Guerra Mundial. Tem sido um fenômeno que, além das grandes crises humanitárias que já tivemos há 20 anos atrás, continuamos tendo novas crises, novas crises humanitárias. A guerra de Iraque, no ano 2003, a guerra que começou no Afganistão, no ano 2001, continuam. E, além dessas guerras, temos tido muitos mais conflitos na África, no Oriente Meio, na Ásia. Então, a situação está em uma situação muito trágica. Já temos mais de, por volta de 4 milhões de refugiados que fugiram da Síria, sobretudo para os países da vizinhança. Então, sim, uma situação muito, muito preocupante. E como é que as Nações Unidas vêm gerindo isso? Porque esse volume enorme de populações deslocadas implica numa política de saúde, numa política de educação, de recolocação, de emprego. Como é que está sendo gerido toda essa problemática? Não, você colocou bem. Na verdade, são povos inteiros que saem de suas cidades, de suas aldeias, fugem de seus países. Muitas vezes tiveram que se deslocar internamente, muitas vezes, não uma, não duas, não três, quatro, cinco vezes, antes de ter que sair de seus países. Porque o último que as pessoas querem é abandonar seus países. Então, são povos que têm todas as necessidades. Necessidades em matéria de saúde, de educação, de emprego, de tudo. Então, o atendimento em termos de políticas públicas é muito, muito importante. Mas o que acontece? Tem muitos deles que vão para os países mais pobres, que vão para países pequeninos. São países que acabam sendo colapsados. O exemplo mais claro, neste momento, é o Líbano. É um país de por volta de seis milhões de população, que tem mais de um milhão e 500 mil refugiados que vêm da Síria. Então, o país está colapsado. E todos aqueles atendimentos que eles fazem em matéria de política pública, de saúde, de educação, de emprego, ficam totalmente destruídos. Então, a situação é muito complicada. E nosso trabalho tem sido coordenar as ações de resposta para poder dar conta dessas grandes necessidades, trabalhando conjuntamente, não apenas com o governo federal, local, mas também com a sociedade civil, sociedade civil que vem de vários outros países, de ONGs muito experientes no tema, mas também trabalhamos muito com outras agências das Nações Unidas, como o Unicef, como o Programa Mundial de Alimentos, outras agências que têm que dar conta de alguns aspectos fundamentais para poder dar um bom atendimento para essas pessoas. Esse colapso socioeconômico a que o senhor se refere, ele tem duas pontas, né? Tem a ponta do país que perde sua população e tem a outra ponta do país que é obrigado de uma hora para outra a receber uma avalanche de pessoas que chegam sem nenhum tipo de planejamento ou previsão, porque são pessoas que se deslocam na urgência, na emergência, às vezes fugindo de tiro de bala e de canhão. É, o primeiro é o país de origem, ou seja, é o país onde esteve o conflito, que estava se desenvolvendo, que é muito grave dentro do país, a guerra, a destrução de muita coisa, a destrução das políticas de saúde, a destrução das escolas, não tem fontes de emprego para as pessoas, a situação de muita, muita vulnerabilidade, as pessoas velhas que ficam em uma situação terrível e que, como falei, as pessoas se deslocam, perdem a possibilidade de ficar em suas aldeias, em suas cidades e tentam de ir para outro lugar, mas acabam tendo que sair desses países. Agora, esse tema que você está colocando, da possibilidade de ter certa prevenção, até temos, até temos, o ACNUR, o Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados, faz o que nós chamamos de planos de contingência. quando, mais ou menos, avaliamos a situação que poderia levar a um conflito, que poderia levar a deslocamento de pessoas que poderiam fugir desses países massivamente, nós trabalhamos com os governos dos países da vizinhança, com a sociedade civil, com as ONGs, para ver onde é que as pessoas poderiam entrar, em que quantidade. Mas, claramente, essa é um pouco uma contingência que não sempre dá certo, porque os números, às vezes, ultrapassam as previsões que a gente tem. E, além do mais, continuam as pessoas chegando todos os dias, todos os dias, ao ponto que já não se dá conta, porque se precisa de uma grande ajuda internacional. E, cada vez mais, estão se esgotando os recursos, por faltas, às vezes, de vontade política, para poder dar uma resposta coerente, sistemática e o melhor possível para essas pessoas. Para dar um exemplo, no ano 2010, saíam de suas, eram deslocadas, por volta de 10 mil pessoas por dia. No ano 2012, eram mais ou menos 25 mil, 30 mil. Agora, no ano passado, já tivemos, por volta, 42 mil pessoas sendo deslocadas por dia. É, os dados da Acnur de 2014 apontam um crescimento da ordem de 16% em relação ao ano anterior. E, pelo que a gente vê na mídia internacional, na imprensa, 2015 não deve ser muito diferente, né? Não, porque... O que acontece? O tema parece um tema humanitário, mas, no fundo, o tema é político. Então, nós, como a Acnur, temos um mandato humanitário, de proteção, e nós não temos um mandato político. Somos uma organização apolítica. Nesse sentido, sabemos, somos cientes, que a solução é uma solução política e que são os principais países que têm uma força, que têm o poder, que têm mais grau de desenvolvimento econômico e que têm mais influência política, que deveriam chegar a um acordo para tentar resolver muitos desses conflitos. Quando não se tem essa vontade e se não se chega a ter um acordo para poder resolver os políticos, os conflitos, esses conflitos vão continuar. E, então, os deslocamentos, as mortes, a violência, as violações de direitos humanos em geral, vão continuar. E nós, como a Acnur, a única coisa que podemos fazer é tentar mitigar o sofrimento das pessoas, tentando ajudar aquelas pessoas que tiveram que fugir de seus países e ajudar a eles nos países de assílio. quando a gente fala do deslocamento de pessoas, vem logo à mente cenas do Oriente Médio, da África, da Europa do Leste, agora com a crise da Ucrânia. Mas qual é a realidade da América Latina e aqui da América do Sul? Não, a verdade é que a América Latina está bastante afastada do cenário principal dos conflitos. Eu acho que você colocou bem a África, Ásia, Oriente Médio e agora com a Ucrânia. ao ponto que hoje, pela primeira vez, o principal país que recebeu solicitações de asilo foi a Rússia, pela primeira vez, por causa dos ucranianos que vão para a Rússia. Então, a América Latina, felizmente, está bastante afastada de onde estão os principais cenários dos conflitos. É o caso da Colômbia, né? É, é o caso da Colômbia, que tem sido um conflito que já tem durado quase 50 anos por ali. tem sido já ao longo de várias décadas a principal fonte de refugiados na América Latina, sobretudo na América do Sul. No Equador, por exemplo, ainda tem por volta de 60 mil refugiados colombianos e o Brasil tinha recebido muitos colombianos ao ponto que o Brasil tinha como principal nacionalidade de refugiados a nacionalidade colombiana. Mas, sobretudo, a partir do ano 2013, a coisa mudou. Mudou pelo seguinte, porque no marco do Acordo do Mercosul, já os colombianos, como Estado associado do Mercosul, têm direito de solicitar a residência. Então, a maioria dos colombianos que estão chegando ao Brasil, a verdade é que estão solicitando a residência, já não estão solicitando refúgio. Vou até dar um exemplo, um dado. O ano passado, o ano 2014, mais ou menos por volta de 100 pessoas, um pouquinho mais, de colombianos solicitaram o refúgio ao longo do ano. Mas, mais de 5 mil colombianos solicitaram residência permanente. Então, já não entra na estadística como refugiados, os solicitantes colombianos, porque estão solicitando residência permanente. E o número de pessoas que estão solicitando refúgio é bem menor. Os haitianos, que já são cerca de 40 mil, também não entram nessa contabilidade. Não entram, porque eles não são refugiados. Os haitianos, na verdade, começaram a chegar aqui no país desde janeiro do ano 2010, ao longo destes últimos cinco anos e meio. A grande maioria deles tem vindo ao país, primeiro em termos irregulares, agora tem também pessoas que não apenas chegam a nível de movimentos irregulares, através das fronteiras, da tríplice fronteira de Tabatinga, Santa Rosa, de Peru e Letícia, da Colômbia, mas também no Acre, vindo em uma viagem de Marco Polo, porque eles vão para a Dominicana, vão para a Panamá, de Panamá para o Equador, de Ecuador para o Peru, às vezes vêm para Iquitos, que é a parte amazônica do Peru, para ir para a tríplice fronteira, ou vão para a Bolívia e chegam na Acre. É uma viagem muito longa. Eles continuam a chegar, mas esses números, que são números, como você falou, de mais ou menos 40 mil, não são refugiados, a imensa maioria deles, claramente, são pessoas que estão fugindo por causa, não fugindo, estão abandonando o país por causa da situação econômica. Sabemos que Haiti tem sido, ao longo de várias décadas, o país de longe mais pobre da América Latina. Depois do terremoto, ainda pior, foi destruído muita de sua infraestrutura, perderam muita possibilidade de se desenvolver. Agora o país, por sorte, está começando a retomar o crescimento, mas a situação é complicada e por isso que muitos dos haitianos acabam vindo ao Brasil, até porque o Brasil tem uma presença internacional lá no Haiti, por conta de ter a liderança sobre a operação de paz, de minúscula, e por isso tem muita simpatia aos haitianos com o Brasil e muitos deles também. A situação dos africanos que a gente assiste na televisão atravessando o Mediterrâneo, naqueles navios, também é de quem está fugindo da pobreza ou esses são considerados refugiados? Ali temos uma mistura, a verdade é que mais e mais está dando uma situação de o que a gente chama de fluxos mixtos, ou seja, não é que a rota dos migrantes seja uma e a rota dos refugiados seja outra, muitas vezes acontece que estão misturados no mesmo fluxo, isso que nós conhecemos como fluxos mixtos. Então, esse exemplo do caso do Mediterrâneo que você está perguntando é um exemplo muito eloquente, muito ilustrativo de uma situação assim, que são pessoas, muitas delas, que por razões econômicas estão saindo de seus países para tentar ter uma vida melhor, mas muitos deles são refugiados, muitos deles também vindo da Síria, muitos deles estão vindo da Eritreia, muitos deles estão fugindo de outros países da África e que estão atravessando o Mediterrâneo em condições muito complicadas porque eles aguardam a um momento em que as águas do Mediterrâneo estejam um pouco mais calmas para eles tentarem de fugir em massa e tentarem chegar à Europa. Ali, nós sempre estamos com aquela preocupação, o alto comissário tem feito sempre um apelo e não apenas o alto comissário das Nações Unidas para Refugiados, mas conjunto com o alto comissário dos Direitos Humanos para tentar convencer aos países da Europa, da União Europeia, para que eles possam dar uma resposta mais humanitária e não apenas uma resposta que esteja baseado em segurança nacional. O senhor diria que a intolerância cresceu bastante nos países que tradicionalmente recebem esses fluxos de imigrantes e de refugiados? E acho que é um pouquinho esquecer que muitas vezes em nossos países para falar aqui do Brasil, não temos ido muito longe. O Brasil era uma pequena São Paulo, para falar do caso mais ilustrativo. São Paulo, no último quarto do século XIX, era uma aldeia de 25 mil pessoas e por causa da terminação da escravidão e da expansão dos cafetais, então começaram a chegar muitos migrantes. Muitos deles eram italianos, muitos deles eram de Alemanha, muitos deles vinham de Ucrânia, poloneses, japoneses. Então, muitos dos países que agora estão tendo algumas políticas mais restritivas, mais egoístas, esquecem, porque muitas vezes eles precisaram desse apoio, precisaram vir e chegaram a muitos dos países da América Latina, não apenas do Brasil, também da Argentina, Uruguai, o Peru, a Venezuela, que tiveram muitos migrantes que têm essa origem. Então, eles também têm que abrir suas portas e ter uma perspectiva mais humanitária. E ali, eu queria também acrescentar o seguinte, não é bem assim que eles recebem a maioria dos refugiados. Esse é um mito. A verdade é que, tradicionalmente, algumas décadas atrás, os 70% dos refugiados estavam nos países em desenvolvimento. Mas essa porcentagem tem aumentado mais e mais. O ano passado, um novo recorde que a gente registrou é que 86% dos refugiados do mundo estão nos países em desenvolvimento e 25% deles estão nos países menos desenvolvidos da Terra. Então, os países mais pobres recebem a maior parte dos refugiados. São mais solidários. Com mais solidariedade e até porque são os países que ficam na vizinhança dos conflitos. E o Brasil, nesse sentido, o senhor falou do Brasil recebendo migrante no passado, mas hoje, em relação aos refugiados, qual tem sido a postura brasileira e que volume de refugiados tem procurado o Brasil? A verdade é que as coisas têm mudado muito. Eu acho que essa é uma muito importante pergunta, porque eu cheguei aqui no país no ano 2010, aos começos do ano 2010. Ao longo do ano 2010, chegaram 560 solicitantes da condição de refugiado. No ano seguinte, no ano 2011, chegaram 1.100. No ano 2012, chegaram 2.000 e poucos. No ano 2013, 5.800. E o ano passado, por volta de 12.000. Ou seja, cada ano está aumentando expressivamente e que se é verdade que as tendências globais é de aumentar, em geral, não é apenas o Brasil onde está aumentando o número de refugiados, mas aqui a porcentagem de crescimento é bem maior. Então, essa é uma notícia que está mostrando que o Brasil se posicionou a nível internacional com muita mais força. É um país que virou um país importante, percebido pela comunidade internacional. Mas, por outro lado, também está mostrando que as pessoas acham que o país é um bom lugar de asilo. E, por outra parte, também está mostrando o fechamento de portas por parte de outros países europeus. E que, então, muitos dos refugiados vêm até o Brasil a procurar o Brasil. Já está tendo destaque. Se nós colocamos o Brasil dentro dos 44 países mais industrializados da Terra, os europeus, Norte de América, Austrália, Japão, Coreia do Sul, o Brasil seria o lugar 15 dos países que mais recebem refugiados. Sendo que o Brasil está muito afastado dos principais teatros de operações humanitárias. Como falamos, era mais que nada a Colômbia, mas a Colômbia mesmo já está mudando. Também porque os processos de negociação da paz da Colômbia lá na Havana estão avançando. Para concluir, doutor André Ramírez, esse refugiado que vem, a tendência dele é ficar em definitivo no país que ele procurou ou sanada as crises no seu país de origem, ele tende a voltar para a casa dele? A verdade é que para um refugiado e para nós como a NU, a melhor solução, o que nós chamamos de solução duradoura, a principal solução duradoura é a repatriação. Isso que todo mundo quer, porque não é nada pior que a gente perder sua terra. É uma coisa terrível. Mas, por exemplo, no Brasil, poucos angolanos quiseram voltar. Isso, mas o que acontece é que a gente aplicou essa cláusula, essa cessação para os angolanos no ano 2011, mas o que acontece? Que a maioria deles já tinham 20 anos aqui no Brasil, porque a situação de Angola não mudava, não melhorava. E foi recentemente que mudou, que já foi assinado um acordo de paz, que o país se vê inestável, que está avançando. E aí, nós, junto com o governo, falamos, conversamos, e o Ministério de Justiça estabeleceu um decreto para que eles, se quisessem, poderiam voltar ou poderiam se integrar no país como residentes permanentes do país. Mas o que aconteceu? a maioria deles estão casados com brasileiros, com brasileiras, têm filhos brasileiros, já demorou demais esse processo, e então, sim, a maioria deles já não tem como voltar, mas sim, tem pessoas que poderiam voltar para Angola, com certeza. bem, eu agradeço a sua presença no programa Cidadania, esse foi o programa Cidadania com o representante do Alto Comissariado das Nações Unidas no Brasil para Refugiados, Andrés Ramírez. Se você quiser comentar esse tema, telefone para a gente, a ligação é gratuita, 0800-612211, ou se preferir, entre na nossa página, www.senado.leg.br barra tv. Até o próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto